A reabertura do comércio em Mojiguassu gerou longas filas e aglomeração de pessoas na tarde desta segunda-feira, dia 8. O comércio de rua pode funcionar da 1h às 5h da tarde. Já as lojas dos shoppings, das 4h da tarde às 8h da noite. Os dois setores devem funcionar com capacidade reduzida de operação. Desde amanhã, muita gente já esperava a volta das atividades do comércio não essencial. Longas filas foram mostradas ao vivo pela WebTV Mojipley na Praça Rui Barbosa, o Recanto, e na Rua Sargento Aviador, principal corredor de compras do comércio guassuano. As filas se concentraram principalmente em grandes redes de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. A reportagem apurou que a maioria das pessoas queria pagar prestações atrasadas. Em alguns casos, lojas que ficaram mais de dois meses sem abrir não ofereceram outras alternativas de pagamento de parcelas. Funcionários das lojas tentaram organizar as pessoas em filas com o distanciamento mínimo de 1,5m, solicitado pelas autoridades de saúde, muitas vezes sem sucesso. A maior parte das pessoas que estavam na região central usavam máscaras. E as lojas disponibilizaram álcool em gel para a higienização das mãos antes da entrada.